Música Ninguém pediu, mas ele está de volta Nos estúdios do Homem Veja Nos mesmos criadores de Poeira e Alto Mar A volta dos que não foram A briga de dois carecas por um ventre Pistoleiro sem dedo Ele está chegando aí Prepare-se Com vocês O melhor comunicador da região norte Silvio Sons Muito boa noite senhoras e senhores Meninos e meninas, moças e rapazes Estamos chegando em cadeia nacional Internacional e Via Galáctica Solta o som porque está começando O programa mais desmantelado do que Pato Correndo O programa mais animado do que Pinto na... Por causa das crianças, né? Que preserva Eu, mais bonito do que Marcelo Bimbi Mais polêmico do que Lenilda Cavalcante Mais arrumado do que Zezinho Kennedy Estamos chegando Boa noite pra você que já me dá o carinho aí da sua audiência Nós sabemos que a escolha de uma TV aí, de um canal de televisão é a sua escolha Muito obrigado por escolher a gente É clima de espoacre, né? E aí, você está preparado aí pra montar, pra colocar sua bota, seu chapéu? Ai, 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 oi, oi Hoje?